Eu tinha mais ou menos uns oito anos de idade e morava num condomínio. Ele não era muito grande, era de prédios e tinha três torres. Nesse prédio tinham várias crianças, mas eu, por ter um porte um pouco diferente, ser um pouco mais tímida, ser um pouco mais gordinha, eu sempre fui meio gordinha, eu sentia que as crianças riam muito, brincavam com o meu corpo, com a minha aparência. Tinha alguns que tinham uma qualidade de vida bem mais elevada, e os meus pais não tinham a mesma condição financeira que eles. Então, tinha muitas brinquedas e muitas tendências da época de criança que eu não conseguia acompanhar essas crianças e acabava que eu era excluída, era a última a ser chamada nas brincadeiras, era a última a ser escolhida nas brincadeiras. Isso sempre me afetou de uma forma, assim, bem interior, sabe? Nunca expressei isso e eu cresci com essa mágoa dentro do meu coração. Só que quando eu tinha mais ou menos uns oito anos de idade, entrou uma nova moradora. Eu só tinha, na verdade, uma amiguinha, que a gente brincava muito mesmo, mas a gente estudava em horários diferentes, então nem sempre a gente podia brincar. E quando entrou essa nova moradora, de cara, eu já me dei bem. Mudou ela, a irmãzinha mais nova dela, o pai e a mãe. E ela era muito legal, porque eles tinham uma qualidade de vida bacana, mas ela não se importava com coisas tendências, ela não se importava com o meu corpo, com a minha aparência, com a minha simplicidade. Ela era muito legal e acabava que a gente foi se tornando muito próxima. Acabou que eu dei uma leve afastada da minha outra amiguinha, mas mais porque o nosso horário de colégio não batia, igual eu disse. Então eu acabei ficando mais próxima ainda da outra. E a gente brincava de Barbie, de boneca, de patinete, de casinha, de escolinha. E ainda quando estavam nos dias muito quentes, ela super me encorajava a colocar um biquíni e ir pra piscina com ela, que eu morria de vergonha. Então ela se tornou a minha confidente, a minha melhor amiga, a pessoa que eu contava pra tudo. Eu ia pra casa dela, eu dormia, conhecia o pai, a mãe. Nossa, eu me sentia muito confortável com ela. A gente brincava que a gente era irmãs de mães diferentes. Como eu tinha uma irmã, mas ela é de outro pai e não dá tanta moral assim, então ela era a irmã que eu não tinha. Eu amava muito isso, sabe? Até que a gente fez 14 anos de idade. Com 14 anos de idade, eles se mudaram pra tão sonhada a casa deles, né? Que nem era a casa que eles sonhavam mesmo, mas já era a provisória pra casa dos sonhos. E eu lembro que eu cresci ouvindo eles falando o que eles queriam na casa, como eles queriam construir, como seria tudo. Eu fiz bastante parte desse processo. Então eu fiquei triste por ela mudar, mas eu fiquei muito feliz por ela ter ido pra casa dela. Nesse período aí dos 14 até os nossos de 18, a gente ficou meio afastada. Na época, a gente não se via, mas a gente sempre trocava mensagem por Orkut, por Messenger, e mantinha aí aquele contato ali pelas redes, né? Que tava começando a ter rede social nessa época. E foi quando eu fiz 18 anos de idade e comecei a fazer faculdade. E aí a gente voltou a se reaproximar, porque a gente acabava se encontrando nos mesmos pontos de ônibus. E ali a gente acabava saindo pra comer em algum lugar, ela indo pra minha casa, eu indo pra casa dela de novo. Nessa época, ela tava sofrendo no relacionamento dela, eu ajudei ela, ela me ajudou. Meu cachorro fez cirurgia e ela me ajudou também, e ela passou por muitas coisas. E a gente tava sempre ali apoiando muito uma outra, sabe? Muito. E eu entrei pra faculdade, ela também, fazendo vários cursos, cuidando das coisas dela, que ela correria, mas a gente sempre dava um jeito de sair, de se ver, de estar em casais. Eu saia com o meu namorado, ela saia com o namorado dela. E a gente sempre foi muito feliz desse jeito. Até que chegou a minha formatura, e na minha festa de formatura, eu fiz questão de dar um ingresso pra ela, e pra aquela minha amiga do começo da história do prédio também. E elas foram, a gente se divertiu, a gente riu. Foi incrível, foi tudo muito, muito, muito incrível. Só que como eu tinha formado como pedagogo, o meu sonho era começar a exercer minha função, né? Eu queria ser professora. E eu comecei a procurar emprego. Até porque, como eu queria casar, tinha formado, e tava nos planos depois da minha formatura, o casamento, então eu tinha que juntar dinheiro, trabalhar, exercer minhas coisas. Mas nenhum lugar tava aceitando, porque eu não tinha experiência. E foi muito complicado. Muito complicado. E eu procurando, e eu atrás. E eu consegui na creche. E nessa creche, quando eu coloquei o meu pé lá dentro, a primeira pessoa que eu vi foi a mãe dessa minha melhor amiga. E veio uma fita, assim, um filme na minha cabeça, que eu cresci ouvindo a minha amiga contar, né? E a mãe dela também, às vezes, contava como o trabalho era difícil, como aquele lugar era tóxico, que as pessoas ali não podiam se relacionar, não podia ter contato, que a dona não deixava. E eu precisando muito do emprego, cara, quando ela me viu, ela fingiu que não me conheceu. E, claro, eu continuei também, fingi que não conhecia ela. E aquilo foi muito estranho pra mim, mas, beleza, fiz a entrevista com a dona da creche, passei. E, assim, a mãe dela, ela trabalhava na creche, mas ela fazia tudo. Ela tinha papel de diretora, de secretária, de coordenadora, de tudo. Tudo que ela pudesse fazer lá dentro, ela fazia, sabe? Aquela creche ficava na mão dela. E, automaticamente, ali começou uma fase muito complicada, porque eu ia trabalhar, a gente fingia que não se conhecia, e ela era muito diferente no trabalho. Na zona de trabalho, ela não tinha cordialidade, ela não tinha respeito pra lidar com os funcionários. Ela falava gritando, ela falava impondo, ela falava agressiva, sabe? E ela tratava todo mundo muito mal. E, no começo, eu acreditava que ela era assim por conta da dona, né, da creche. Só que a dona da creche gostava muito de mim. Às vezes, nem ela me tratava como a mãe dela tratava, sabe? E isso começou a fazer muito mal pra mim. Ela fazia eu me sentir muito lixo. Já teve vez, assim, dela passar empurrando, ela ameaçava, ela forçava a gente a dar dinheiro pra... pro financeiro, sabe? Dar creche pras instituições. E eu não conseguia lidar com aquilo. E, pra vocês terem uma ideia, eu ficava tão mal, tão mal, tão mal com ela. Eu saia de lá me sentindo um lixo. Eu saia de lá querendo me jogar na frente de um ônibus e que acabasse a minha vida pra eu não ter que trabalhar no outro dia, do tanto que aquilo tava me fazendo mal. E, nessa época, a minha amiga tava fazendo as coisas dela e eu trabalhando na correria, arrumando casamento. A gente se viu poucas vezes, né? Até que teve um dia que ela me convidou pra fazer uma trilha com ela. E aí, eu fui reencontrar essa amiga de infância que eu tanto amava. E, quando a gente tava lá, ela me fez uma pergunta que eu nunca vou esquecer. E aí, como é trabalhar com a minha mãe? E, naquele segundo, veio um nó na minha garganta tão grande, só que eu não conseguia, eu não consegui falar pra ela a verdade. E, ali, naquele momento, eu menti. Falei pra ela que era super bacana, que ela era rígida, mas que tranquila, que a gente se dava bem. E eu menti. Mas, eu não menti por orgulho. Eu menti porque eu não sabia como eu ia falar pra mãe dela, pra ela, que a mãe dela fazia assédio moral com os funcionários, que a mãe dela era rude, que eu tava sofrendo humilhações e maltratos. Eu não sabia como ela ia receber essa notícia. Até porque ela sempre falou da mãe dela com brilho nos olhos. Desde a infância, ela conta a história da mãe dela pra todo mundo. Ela admira muito a mãe dela. Ela tem uma visão, né? A mãe dela venceu na vida. A mãe dela virou a chave da família. Então, eu não sabia como falar isso pra ela. Então, eu preferi mentir. E pra quê? Pra quê que eu menti? Essa mentira me complicou muito mais pra frente. Por quê? A gente voltou, né? Pra aquela rotina, pra aquela coisa massacrante. E como eu fui me destacando dentro da creche, a dona da creche me convidou pra ser coordenadora de uma instituição de outra unidade. E eu amei. Nossa, eu amei. E eu aceitei, com certeza. Pra quê que eu aceitei também? Quem tinha que me treinar era a mãe dela. Cara, ali, ela fez de mim de gato e sapato. Ela só não pedia pra eu amarrar o cadarço dela porque eu acho que ela não ia de tênis. Porque, de resto, tudo que ela pôde aproveitar e me sugar e abalou muito o meu psicológico, abalou muito o meu emocional, me abalou muito fisicamente porque eu tava ficando debilitada dentro dessa situação. Eu chegava em casa, tinha que tomar calmante pra dormir. Eu sentia, minha família sentia, meu marido sentia, a família do meu marido sentia. Tava todo mundo irritado, tava todo mundo querendo que eu passasse por essa fase, que eu saísse disso. Tava todo mundo, assim, com uma visão completamente extorcida, daquela mulher incrível que eu sempre enchia minha boca pra falar, sabe? Teve uma vez que eu viajei com a família deles, conheci um lugar incrível que eles tanto falavam. A gente viajava juntos. Então, era uma família pra mim, né? E tá passando por tudo aquilo na mão dela foi muito complicado de lidar. Até que eu não aguentei a pressão, eu não consegui continuar trabalhando nessa creche e pedir demissão, né? Não quis, não quis. Eu queria simplesmente sair dali. E aí passou o tempo, isso foi mais ou menos em outubro, aí passou novembro, dezembro, janeiro. Eu fui entregar os convites do casamento. E aí veio a pauta do assunto. Por quê? Porque uma das madrinhas do meu casamento era a minha amiga de infância, a filha da minha chefe, no caso, né? As minhas duas amigas de infância do começo da história foram convidadas. E quando eu fui pra convidar, pra mandar o convite de madrinha pra minha amiga, entrou um assunto dentro da minha família. E a mãe dela? Que fez tão mal pra mim psicologicamente que eu precisei te pedir demissão, eu tive que sair do meu emprego, porque a mãe dela me pressionava. Convida ou não convido? E todo mundo da minha família apoiou a não convidar, porque com certeza olhar pra ela ia me trazer vários gatilhos emocionais e ia acabar com o dia que tava sendo planejado pra ser o melhor dia da minha vida. E eu não conseguia incluir aquela mulher na minha festa, no meu dia, naquela data, aquela energia dela, e não ia me fazer bem. Então eu decidi mandar o convite pra minha melhor amiga, mas eu falei pra ela que infelizmente não tinha como a mãe dela ir ser convidada. E aí naquele momento ela ficou irritada comigo, ela disse pra mim que por que que eu menti naquele dia, se a mãe dela era ruim, por que que então eu falei que trabalhar com a mãe dela era bom, sabe, que não tinha necessidade daquilo, e que se a mãe dela não era convidada pro casamento, ela não ia ser convidada pro casamento, ela não iria ser madrinha do casamento, e ela não iria ser mais amiga minha, entendeu? E aí a nossa amizade acabava ali. E eu sofri muito, eu chorei dias, semanas, meses, anos, até hoje na verdade, quando eu lembro da nossa amizade, me dá um aperto no peito, lá no fundo da alma, porque era uma amizade muito linda, sabe, e com o tempo passou, os anos passaram, eu tentei me reaproximar dela, ela mudou pra Austrália, falei com ela chamada de vídeo, pedi desculpa por tudo que aconteceu, me expliquei, expliquei a situação, ela disse que ela me entende, que aceitava as minhas desculpas, porque ela hoje tem mais maturidade, ela entende, né, na época ela não teve a maturidade pra entender, que tava tudo bem e tal, eu fiquei muito feliz, e até cria uma expectativa da gente voltar à nossa amizade, mas ela deixou bem claro pra mim, que a partir do momento que ela se torna minha amiga, ela se opõe à mãe dela, e que ela não ia fazer isso com a mãe dela, ela não ia se opor à mãe dela, e claro, eu super, eu super, super, entendo e respeito, tentei curtir fotos, reagir aos stories dela, mas eu percebi que não estava sendo recíproco esse carinho, então hoje, eu não tenho mais amizade dela, é uma das pessoas, assim, que eu acredito que veio da minha infância, e eu acreditava que iria parar na minha velhice, que nós iríamos ser amigas de outras vidas, que sempre foi tudo muito dentro de paz e amor, e fica essa dúvida na minha cabeça, e se? E se eu não tivesse mentido pra ela naquele dia que ela me perguntar, tinha me perguntado? E se eu tivesse sido delicada nas palavras? E se eu já tivesse pensado em algum momento ter contado a verdade pra ela, e ter montado um diálogo de uma forma em que ela poderia me compreender, e não fosse nos prejudicar? E se? E se? E se? E se eu não tivesse aceitado o trabalho na creche? Se eu não tivesse aceitado ser funcionária da mãe dela? Então, tudo isso fica na cabecinha. Mas uma das coisas que eu valorizo muito é a amizade, e eu digo pra vocês valorizarem as amizades de vocês, e fica uma história pra gente poder sempre falar a verdade, principalmente pros nossos amigos. Acredito que a verdade, ela é capaz de vencer as barreiras, né? A mentira não. A mentira, ela cria uma barreira. Então, infelizmente, foi esse o desfecho da história, e eu perdi uma grande amiga. Oi, My Cats! Tudo bem com vocês? Eu achei essa história super legal, exatamente, por falar sobre amizade, sobre verdade, né? Cumplicidade. A história delas é linda. Eu fui lendo e fui me apaixonando pela amizade das duas. E é uma pena a amizade ter acabado desse jeito. O que eu digo é que, não necessariamente, pra garota ser amiga da outra, ela precisa se opor à mãe. O que a mãe, o trabalho que a mãe faz, como a mãe reage, é uma bagagem da mãe. O filho não tem que carregar essa bagagem. A mãe é responsável pelas atitudes dela. Não foi culpa dela. E a amiga que sofreu essas humilhações, ela não tá nem aí, assim, pra mãe ter tratado ela daquele jeito. Aquilo lá foi entre as duas. A amizade é o que realmente importa. Então, se essa garota visse essa história, seria muito legal se elas continuassem sendo amigas, se elas se falassem, se elas tentassem novamente, marcassem uma viagem só as duas, pra elas se reconectarem, e tentassem uma coisa mais fluida. Até porque uma já casou, uma é mais velha, não mora mais com os pais. Não necessariamente precisa juntar as duas pra ser amiga das duas, né? Até porque mãe é mãe. E uma amizade linda dessa precisa de ser valorizada. Então, eu espero que essa amizade dê certo. E fica aí o recado pra você, pra você não mentir, pra você falar a verdade. A verdade dói, ela dói só uma vez. Entendeu? E o mais legal de tudo é que ela vai doer e não tem pra onde correr. Entendeu? Agora, mentira não. Uma mentira parece que você falou uma mentira, criou uma barreira e tudo que a pessoa falar parece que tem uma mentira no meio. Então, não vão por esse caminho. Deixe nos comentários se achou desse vídeo, me mande sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Mil beijos e até o próximo vídeo.